Oi gente, tudo? O vídeo de hoje é uma que fala, por isso que eu tô com essa cara vermelha, porque eu estou teoricamente sem maquiagem, eu só tô com aquele resto de delineado de dois dias, porque já que eu vou tá aqui, eu nunca consigo fazer o delineado na frente de vocês, quem sabe assim, reaproveitando, dê certo. Então no resto eu tô sem maquiagem, minha sobrancelha tá meio zoada, porque já tava na hora de limpar ela, de fazer ela, mas hoje não, claro, certo? Então vamos lá pra maquiagem e fala. Tô sem ideia do que conversar, então os assuntos vão brotando, pode ser? Pode ser, ok, então tá meio. O espelho tá meio longe de mim, eu tô meio aflita, mas nada tava se encaixando hoje, falei, meu Deus, tô um pouco doente, eu não sei o que tá acontecendo, é bem esquisito, eu comentei no Snap, agora as pessoas estão dando opinião, dizendo que acham que é e eu concordo, porque a maioria tá falando que meus amigos me deixaram um pouco assustada hoje. É assim, ontem eu tava meio que de ressaca, que eu saí na quarta, né? Só que era uma ressaca bem fraquinha, normalmente eu fico bem pior, vocês sabem como, quem me acompanha no Snap, né? E aí eu tava com aquela coisinha da ressaca, mas eu tava até que bem, de repente começou uma... Porra, Prada? Um oferecimento Prada, né? Então, aí eu tava, só que eu comecei a sentir umas pontadas estranhas que parecia tipo uma cólica, sabe? Aquela sensaçãozinha de cólica, só que tô longe de entrar naqueles dias que meu ciclo é bem regulado, então não era pra ser isso. E daí eu comecei a pensar, olha, intimidade, pessoa fala isso no canal, já falei no Snap também, vai, whatever. Achei sim, pode ser gás, né? Quem nunca achou que estava morrendo e eram apenas gases, não é mesmo? Quando eu tava deitada o dia todo e tal, eu não senti muito, de noite foi piorando, quando eu fui levantar pra arrumar minha janta com a lei e tal, foi piorando. Aí a gente olhou aqui em casa e tinha um remédio pra isso, tipo um Lufthal da vida, mas era outra marca, sei lá, pra gases. E eu tomei e não adiantou nada. Daí a gente foi olhar, acho que tava vencido uns dias já, sabe? Aí eu olhei e falei, não, vou na farmácia pegar outro remédio pra você. Eu falei, então pega um de cólica também, né? Aí pegou outro de gases e pegou um pra cólica. Aí eu tomei e pensei, vai passar, né? Porque quando é uma coisa assim, você toma remédio, costuma passar rápido. E depois da cirurgia bariátrica, os remédios, eles funcionam meio mais rápido, porque a gente, como é diferente a absorção das coisas no nosso estômago, no nosso intestino, não é no estômago que faz absorção, não é no intestino, sei lá, né? Então como é diferente, normalmente ele faz efeito mais rápido e eu tava estranhando que não tava passando. E dava umas pontadas assim, gente, tipo, nossa, eu sentia vindo e dava uma pontadona e eu tinha que me torcer assim. Daí eu tava fazendo esse negócio assim, eu fiquei toda torcida, eu não tava conseguindo mexer direito, daí eu olhei como se eu ia ficar meio assustada, né? Mas tá, tomei esse remédio e continuava vindo. A coisa que melhorava um pouco era quando o Alei ficava perdendo minha barriga, bem coisa que parece de gases, né? Tipo, neném tem gases, a mãe fica fazendo aquela massagem na barriga. Então, é... ou cólica mesmo também, cólica, quando eu tô com cólica e a Prada vem amassar pãozinho na minha barriga, é a melhor coisa do mundo. Gente, então eu passei o corretivo facial número 01, número 01 da Coloss, Coloss, sei lá como vocês falam. Isso aqui, eu passo bastante na bichete porque eu sou muito vermelha, mas isso aqui, na verdade, já faz um efeito bem legal, que é um produto que eu recebi da Dani, da loja da Bi. Eu vou deixar o link aqui no box de informação, o Insta dela, que daí vocês conseguem o e-mail lá e conseguem entrar em contato. Mas isso aqui é uma anti-red base, é uma base, tipo um... ela falou que é meio que um primer, uma base anti-vermelhidão, sabe? Então, já ajuda, eu passo também, porque meu rosto é muito vermelho. A gente tá com a luz bem na minha cara aqui, então tá melhor do que... aqui, pessoalmente, dá pra ver bem certinho as partes vermelhas ainda. Eu tenho vermelho em cima da sobrancelha, embaixo, nas bochechas e no queixo. Porque a pessoa é um porquinho, né? Então, tá. Daí, eu não sabia o que que era a dor. Tomei o remédio, não adiantou nada. Eu até tinha umas fotos da minha amiga Isa, ia me fotografar hoje. E a gente desmarcou, porque eu não tava melhorando. Aí, eu não consegui dormir, porque eu tô com essa... Não suportava dessa insônia, já vou falar sobre isso também. E aí, então, a gente desmarcou, porque eu falei com a Isa bem tarde. Falei, olha, eu continuo sentindo, e durante a noite eu continuei sentindo muita dor. O que eu achei estranho de ser alguma coisa assim, né, do intestino, é que o meu intestino tava funcionando normal, sabe? Então, eu estava indo no banheiro normal, como é que seria alguma coisa assim, tipo, né, rolando ali dentro ainda. Mas, parecia muito ser isso. Aí, passou a noite de manhã. Eu dormi, tipo, cinco e meia, seis horas, né? Eu consegui dormir. E aí, quando eu acordei, eu ainda tava... E ficou, tipo, dolorida a parte do abdômen, sabe? Tipo, porque eu ficava contraindo mesmo, porque eu tava sentindo muita dor e parecia que a arcada, assim, doía menos quando me encolhia. Então, tá tudo dolorido e ainda tá vindo as pontadas, sabe? Tanto que eu tinha balada pra ir hoje e não vou mais, porque tô estranha. E se eu for assim, não vai adiantar, né? Daí, a gente vai pra casa dos amigos, porque daí eu tô com a lei. E se eu ficar ruim, a gente pode sair e vir pra cá, né? E eu tô com a lei o tempo todo lá na Uds. Não, daí eu ia estar sozinha. Daí, eu prefiro ficar junto com a lei hoje. Então, essa dor tá esquisita e não passa. E eu não sei o que que é. Já tomei remédio. E eu tô meio murchinha hoje. Tá difícil de fazer as coisas, sabe? O lugar... O jeito que menos dói é ficar deitada, que eu tinha na cama. Mas eu tinha que gravar vídeo. Quero gravar a tag. Eu tô com uns batons legais. Tô pensando em gravar a tag louca dos batons. Louca dos batons. Louca dos batons. Mas eu acho... Eu não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo. Enfim. Fora isso, eu queria falar com vocês outra coisa que eu nunca comentei aqui. Eu não falei aqui no... No YouTube ainda. Eu falei no Snap e tal. E o pessoal tá sabendo mais pelas redes sociais, assim mesmo. Mas é... Pelas redes sociais e tudo, não é uma rede social? Enfim. Eu não falei aqui no canal. Vocês conhecem a minha irmã. E minha irmã está grávida. E... A gente tá curtindo. Estou ansiosa. E muitas pessoas vendo assim. Que pena que ela não tem canal. Tipo, seria legal se ela gravasse e tal. Mas eu falei assim. Que a gente pode gravar juntas. O que vocês quiserem. Então, se vocês quiserem deixar sugestões. Aqui no bloco de informação. É... Nos comentários. Ou se vocês quiserem deixar perguntas mesmo. A gente faz um vídeo de perguntas. Já pensei em mostrar os presentinhos que ela ganhou. Sabe? Pode contar mais coisa. É... Eu já tô pensando em gravar com ela. Então, se vocês quiserem deixar algumas perguntas. Já ajuda nesse vídeo que eu já queria gravar com ela. Mas também podem deixar sugestões de vídeos que vocês já viram aí. Porque não é o tipo de vídeo que eu acompanho muito, né? Vocês sabem que eu não piro muito nessas coisas. Agora estou pirando nessas coisas. Porque estou pirando no meu sobrinho. Estou muito felizinha, gente. Vem o nosso monstrinho. Vai ser o monstrinho mais lindo do mundo. Tenho certeza. Enfim... Então, gente. Se quiserem deixar perguntas, assim. E coisas do vídeo. E a gente já vai falar. Aproveitar sobre o silicone dela. A gente vai explicar já no vídeo, tá? Não se preocupem. Ah, é sobre silicone. Eu tenho consulta daqui uns dias. Então, por isso que eu não gravei outro vídeo. Que eu prefiro consultar com ele. Ter mais coisa pra falar. Falar como é que vai ser essa nova fase agora, né? Aí eu já venho falando tudo pra vocês. Não gravar um vídeo sem ter muito o que falar. Não tem muita graça, né? Então, vamos esperar aí. É na semana que vem, eu acho. Já nosso médico. E daí já completa os dois meses de cirurgia, né? Mas, falei hoje no snap. Cansei do sutiã. Falta uma semana pra minha consulta. Aquele sutiã tava mitando. A minha amiga que fez... Bem menos tempo. Não usou o sutiã direito nem por um mês. Tá? Não tá certo. Mas, tipo... Ela tá se cuidando. Sabe os limites. E, pô, eu usei mais de um mês. Eu usei quase os dois meses inteiros. Inteiros mesmo. Eu saí sem o sutiã uma vez. Ou duas. Acho que uma vez. Que foi na destruidora. Então, eu cuidei direitinho. Tá tudo bem cicatrizado. Tinha infeccionado um pontinho. Que ele falou que era super normal e tal. E agora esse pontinho já tá seco. Inclusive, aqueles micropórios que eles ficavam colando. Tava me dando alergia. Achei que até demorou. Porque eu sempre tive alergia de micropórios. Eu achei que ia dar antes. Porque eles falaram pra eu ficar direto, né? Aí, começou a me dar alergia agora. Aí, eu falei. Ah, eu vou tirar. Eu tava trocando em casa, né? E tirei o micropórios. A parte que tava infeccionada. Ele mandou ficar sem o micropórios. E cuidar com o própolis. Então, agora já tá seca. Mas o resto tava ficando machucado. Porque eu tenho alergia ao micropórios. Daí, eu peguei e parei de usar agora também. Faltando uma semaninha aí. Eu ia ter que pôr mais um curativo só. Eles tavam tudo embolando. Aqui onde me machucou, eles colavam um embaixo do seio. Como se fosse aquele araminho, sabe? Do sutiã. E foi esse que me machucou. Além dele ficar bem na dobrinha. Que assim, deu alergia. E ainda eu devo ter coçado de noite. Então, tava meio que no vivo, sabe? Aí, eu falei. Quer saber? Eles tinham falado pra gente que ia ser só um mês com aquele sutiã. Eles enganaram a gente. Então, tô chateada. Não, mas eu acho que não dá nada. Poucas pessoas são tão regradas quanto... Eu sou muito medrosa. Eu acho que tá certo, né? Porque tem que valorizar aí a cirurgia, o investimento e tudo mais. Mas é igual a bariátrica. Eu encontrei com gente depois, assim, da cirurgia. Gente que fez no mesmo dia, na mesma época. E daí, a menina assim. Ai, você conseguiu seguir a dieta? Arrisca? Eu falei, sim. Ai, eu furei a dieta não sei qual semana, não sei quando, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, caraca, eu não tenho coragem. Depois as pessoas passam mal e dá ruim, não sabe porquê, né? E do silicone também. Ai, eu segui bem a risca, gente. Vai, última semaninha aí, não vai dar nada. É, já tô liberada pra fazer um monte de coisa. Eu quero ser... Olha uma coisa inédita, louquinha, que eu vou falar pra vocês agora. Estou com saudade da academia. Vocês acreditam num negócio desse? Eu acho que a minha insônia tem um pouco de relação com esse tipo de coisa também. Eu tô muito parada. Aí, não tá legal, sabe? Eu não mostrei nada que eu usei agora, né? Mas é tudo do último vídeo. De uma que fala. Todos esses são recebidos da Dani, ó. Esse aqui é um... Um bronzer. Que eu passei aqui embaixo. Que eu vi que tem que escurecer aqui pra, né? Ficar com papo. Normalmente é essa parte que fica toda esquisita depois, parecendo craquema. É esse blush aqui, na cor Kissable. E o que eu uso pra fazer aqui, eu gosto que fique mais marcado. As pessoas falaram, ah, talvez você tem que procurar um tom mais perto da tua pele. É porque, às vezes, na câmera... Ó, aqui eu tô achando que tá esquisito. Aqui no espelho tá certinho. Eu não sei se é a luz batendo. Eu gosto. E eu gosto muito, porque em foto fica bem legal. Não sei. Se as pessoas julgam isso chinelada. Possivelmente. Mas eu nunca fui de usar isso e, assim, adoro. E eu gosto muito desse da Coloss. Que é o número 14. Pó compacto bronzeador. Gosto muito da cor dele. E sabe o que eu vi? Isso aqui é o meu amor da minha vida, né? Que eu nunca tinha usado antes do iluminador. Recebi da Dani também, da loja da Bi. E sou apaixonada agora. Passo o iluminador até pra dormir, se precisar. E eu vi uma amiga minha, a Pris, no Snap, comprou um iluminador da MAC. Dourado! Eu preciso daquilo, gente. Aquilo é a coisa mais linda do universo. Nossa senhora. Eu vou dormir abraçada com eles daí. E o pó que eu passei na cara toda... Na cara de bolacha. Um oferecimento do Tiffany. Tiffany, se eu latir de volta eu vou te arrebentar, filha. Mentira, gente. Eu não bato, não. Eu só perco bastante. E ela não tem medo, como vocês estão percebendo. Então eu tenho esse aqui que é... Mate e fixador e tal. E é translúcido, né? Que é branquinho. Mas eu gosto de usar aquele que... Eu tenho a impressão que cobre mais. E depois eu venho e passo mais um pouco desse aqui. Tipo, por cima do que... Da chinelada que eu fiz. Um pouco aqui. Porque eu acho que aqui eu nunca acerto, na real. E agora... Ai, meu Deus. Sobrancelha. Achei que era delineado. Já fiquei intensa. Se acalma. Esses produtos todos também eu recebi da loja da Bi. Tá? É tudo que eu tô usando na minha sobrancelha. Como eu falei, ela não tá nos melhores dias dela. Porque ela tá... Eu tenho que dar uma cortadinha e tirar melhor ela. Mas... Vocês tão vendo ela natural aí, tá? Ela tem essa curva aqui que eu não gosto. Ó. Não é que ela tá falhada. Aqui os pelos tão compridos. Eles se embolam. Até cortar. Dá uma ajudada, sabe? Ó. Aqui tá muito comprido. Enfim. Tem que dar uma arrumada nela. É... Eu gosto do lápis sempre bem apontado, gente. Que eu acho que fica melhor, sabe? Vocês tão conseguindo ver aí? Eu venho preenchendo. A real é que não é muito falhada. Não tem tudo que preencher. Mas eu gosto dela bem escurinha, né? E eu acho que quando o lápis tá bem apontado é bom pra você fazer essas curvas aqui. Que no meu caso é onde é falhada a minha sobrancelha, né? Falhada, assim, mais fraquinha e tal. Então tem que tá bem apontado pra não ficar aquele negócio borrado. Tipo aqui, ó. Se o lápis tá meio redondinho, não fica bom. Sabe? Ó, a dor tá voltando, gente. Eu tomei banho. Tomei banho. Eu tomei remédio antes de tomar banho e vim gravar. Então não está certo. Da minha insônia que eu falei da academia. Não sei se eu tô concluindo os assuntos direito, né? Tipo, eu falei da minha irmã e não lembro como é que eu terminei, mas... Enfim. Acho que vocês entenderam o recado. É... Falei da academia que eu quero voltar. Então provavelmente agora com essa próxima consulta já vão ser liberadas. Já vou gravar outro vídeo pra vocês. E... Aí... Fora academia. Ah, da insônia. Desde que mudou pro horário de verão, que em geral eu gosto muito normalmente. Eu não consegui acertar meu sono. E meu sono tava muito bonitinho desde a cirurgia. Porque como eu tava indo quase todo dia pra minha mãe, eu tava acordando cedo, indo pra lá. Mesmo que eu dormisse durante o dia, isso não interferia, sabe? Porque eu tinha que ficar mais em repouso mesmo. Não tava interferindo. É... Eu tava com o sono muito certinho. E agora não. E eu acho que até isso tem um pouco a ver com o meu estômago e o meu intestino que não é tão legal. Porque eu tô comendo em horários errados, eu tô comendo menos. Tem dia que eu não tô comendo nada, porque eu não consigo levantar da cama. Porque acontece que eu tô trocando o dia pela noite. Só que a noite eu tô procurando... Sabe quando você procura ficar deitada? Porque antes eu levantava, começava a limpar a casa e fazer as coisas. Eu fico deitada pensando, não, vou conseguir dormir, vou conseguir dormir, vou conseguir... E não durmo. Fico até seis. Esses dias eu fico até sete. Acordado. Sete e pouco. Não, esses dias eu fiquei até a hora que o Alê levantou. Oito e pouco. Pra daí depois eu tentar dormir, sabe? Depois. Igual aqui eu mostrei pra vocês. Quando... Ah, não falei. Não, não falei. Falei no snap. Tinha alguma obra aqui hoje. Até parou pra gente gravar. Que bonitinho. Mas, é... Aí nessa hora, óbvio que eu não vou ter um sono normal. Um sono que descansa. Um sono que, né? Dá tudo que a gente precisa ter. Então, isso aí vai prejudicar a nossa saúde, né? E daí tem vários motivos que podem me fazer estar sem sono. É... Por exemplo... Eu... Tô sem fazer nada, assim, muito câncer tipo exercício e tal. Até a limpeza da casa tem sido bem mais fraquinha. Porque, em geral, eu não estou totalmente liberada. Sabe? Ele me liberou pras coisas assim. É, mas pega leve. Entendeu? Então, eu não tô fazendo nada sempre de muito cansativo e tal. Aí, é... Só o delineador. Me desejei sorte. Então, isso... Outra coisa que eu acho que é muito errada é que eu fico com o celular na cama. Vocês também fazem isso? Eu já tentei ficar sem. Às vezes que eu fico sem melhora. Mas... Sabe quando você... Aí eu penso, ah, vou editar um vídeo, então, né? Pra não perder tempo e tal. E daí acaba que eu fico com o celular. Só vou ver mais uma coisa. Só vou ver mais uma coisa. Quando eu vejo, já é quatro, cinco. Então, eu acelerei aí a parte do delineador. Porque, como sempre, não consegui fazer tudo aqui. E não ficaram iguais. E engrossou bastante do que tava antes. Mas... Tá valendo, né? Os assuntos que eu lembro... Eram esses. Eu tenho um irmãozinho novo. Mas eu acho que eu já liberei antes desse vídeo. O vídeo apresentando meus irmãos e meus sobrinhos, né? Então, acho que vocês já viram ele. E isso eu tô falando de cachorro, tá, gente? Caso vocês fiquem em dúvida. Ele é a coisa mais gostosa do mundo. E até eu ter gravado o vídeo, a gente ainda não... A gente ainda não decidiu o nome dele. O vídeo já tá editado. Aí... Se ele ainda não tiver sem nome, eu vou deixar escrito aqui que ele ainda tá sem nome. E vocês sugerem os nomes legais aí embaixo. Mas, assim... Nome de gente. Nome composto, tá? Que eu acho mais legal. Ah, minha mãe... Nossa, borroquei tudo no meu delineado. Muito que bosta! Como eu disse pra vocês... A vida é uma caixinha de surpresa, não é mesmo? Quem que conseguiu cagar um olho? Eu. Tava ficando embolado, tava ficando feio. Falei, quer saber? Só que o foda... É por isso que algumas meninas começam pelo olho, né? Por mais que não seja... Ordem normal. Se você caga, você não estraga tudo que tá por baixo, né? Eu acabei de estragar tudinho que tava por baixo. Até minhas sobrancelhas. Até minhas sobrancelhas, pensam. Ai, que raiva. Que raiva! Mas é assim, né, gente? Com vocês também acontece isso? Porque comigo acontece, às vezes. Normalmente, quando eu tô mais atrasada... Hoje tá, que o compromisso não é agora. Só que eu tô com a ideia de gravar mais um vídeo, entendeu? E isso é a vida. Zoando com a minha cara. Tudo bem. Tudo bem. Vocês acham que eu vou desistir, queridinhas? Ai, detalhe, né? Tirei tudo... Tirei até uma parte do meu... Contorno, sei lá o quê. Que eu tive que tirar ali. Borrou tudo. Meu iluminador saiu também. Ó, Céus. Ó, vida. Até do meu nariz saiu. Quase lá. Agora, fala pro delineado. E o rímel de volta. Então, eu vou lá fazer esse delineado e já volto. Ou eu não me chamo Fernanda Cosmo. Eu poderia estar voltando aqui sem nada de maquiagem e com outro nome. Porque eu disse que se eu não conseguiria ser, eu não me chamaria mais Fernanda, né? Mas, como eu diria, Juju Success. Deu certo. Então, eu estou meio assim pra dessecar. Mas eu quero passar isso aqui logo. E finalizar para vocês. É... Eu já falei no vídeo de delineado. Mas, esse delineador, a coisa ruim dele é que... A coisa ruim dele não. A coisa ruim do meu cílio... Ó, ó vocês. A coisa ruim do meu cílio ser muito grande, né? De aplicar o delineador. É que... Gruda nos pelinhos mesmo. E daí eles vão ficando mais empapuçados que o normal, sabe? E eu odeio ser empapuçado. Mas essa é a minha história e fim, né? Passei essa máscara aqui agora. E vou passar essa daqui. Recebi da Dany, da loja da B. Tô meio assim, né? Tô morrendo no momento que borre de volta esse delineado. Porque eu juro por Deus que eu vou tirar tudo. Eu vou deitar na minha cama e ficar chorando até amanhã. Estou sem paciência. Ai, fico triste com o cílio desse jeito. Mas tudo bem que o delineado já faz. Ele quase não aparecer nada, né? Eu não gosto de cílio assim. Um dó. Que eu sei o potencial dele. Assim, ele tá tão cagado. Mas ok, né, gente? Pelo menos o delineado saiu. Tô querendo matar um. Agora, qual é uma das duas cores que eu quero pensar, gente? Eu não testei esse aqui ainda. Esse eu ganhei da Nanda. Que é uma leitora, uma das amigas. Que eu vou passar esse. Porque eu ia passar esses dias, mas o batom que eu tava não saía. Eu gosto dos batons da Ricochet porque por mais que sejam escuros, eles não mancham. Igual os da Dylos. Porque eu não sou muito de depois vim passando corretivo, nem nada assim, sabe? Eu limpo com cotonete e já era. Gente. Olha, parece preto, mas é vinho. É o Wine da Ricochet. Não terminou de secar ainda. E eu passei assim meio vida louca. Porque eu quero gravar o próximo vídeo. Mas olha, gostei. Vocês gostaram? Agora eu vou soltar o cabelo como se meu cabelo tivesse arrumado. Só que não está. E é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de Maqui Fala. E hoje a gente conversou sobre algumas coisinhas. Eu pedi a opinião de vocês, não esqueçam. Se vocês quiserem saber da minha irmã gravidinha, tiverem perguntas, né? Sugestão de nome pro cachorrinho, pro neném. Eu acho que é isso. Comenta aí se vocês gostaram do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir os vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau.